Chegou a hora, Ademir no cruzamento, Rodolfo, defesaça de Renan, João Paulo cabe o chute, Sport TV, somos todos campeões. E o América vem com Felipe Augusto, Felipe Augusto cruzou, bola passou na pequena área por todo mundo. Vamos chegando a 25 minutos, a bola chega aqui na direita para o Ademir com liberdade para pensar nesse lance aí, presta atenção lá, hurtado mesmo. Ele acerta o jogador do América, o árbitro dá vantagem, ele limpa a jogada, ainda Ademir fez o cruzamento, Thiago Alves faz o cruzamento, Messias. Paulo Henrique no cruzamento, nas mãos de Cavicchioli. Ademir cruzou do outro lado, a chance, a chance do Carlson, gol do América. Vem o América outra vez, Felipe Augusto impedindo, não está valendo mais nada, impedimento marcado. O Ademir está dizendo, não estava. Meritão, cabe o chute do Meritão, pega Cavicchioli, fica.